. Acabou. Porra. As polícia pensou que tá filmando ele. . . Olha o primo. Metendo em marcha. . Vai, Batman! . Boa! . O meu tem que tá com o treino, hein? Tá vendo? Olha quanto! Dentro da meia tem! Dentro da meia, você acredita? Vai tirar essa meia, você vai ver que tem o meu foda, hein? Eu vou tirar até fora de casa. O meu tinha dentro da meia. Eu virei a meia ao contrário e falava pássaro, né? Perdi! Perdeu nada! Por que tá conseguindo isso? Tá ganhando, tá ganhando! Ganha resistência, saúde... E você tá no caderno, tá bom! Pai! Eu não pedi nem dar atenção pra ele por causa do... Do... Me testa naquela hora lá, o rapaz que... Tá? Tá? Me testa naquela hora lá... Tô... 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 E aquele motor aqui Estamos aí hoje Na BB Fazendo o teste de atletismo A galerinha A galera nervosa A BB Vamos aí Otávio Forte pra caramba também A gente saiu O negócio aqui Show de bola Teste cabuloso Cheguei em segundo Vamos ver aí Atletismo é isso Quanto mais você treina, mais você fica forte Vamos aí, shape travado E o pessoal Fazendo o teste Foi o primeiro Elite Que corre mais Rapidão Uns tiros Doze minutos Pra ver o máximo de resistência E... Atletismo Ufa Ufa Tchau 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 Tchau